E você foi embora, sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim, meu coração apaixonado por você Como é que você depois diga, pra dizer que está arrependida E foi embora, mas que vai faltar, que de mim você faça no seu lugar Arrastar, que pena no meu coração, não é mais ser Mesmo que fosse, nunca mais seria ser Você se for, tem que saber se leva ao fim Eu achei, eu achei, um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixou, viu, não vai contar de mim Eu achei, eu achei, um cobertor E me deu tanto amor E que nunca deixou, viu, não vai contar de mim